Vocês já sentiram vergonha alheia? Vocês sabem o que é isso, não é? Às vezes você não tem nada a ver com uma pessoa, mas de repente ela faz umas coisas ridículas e sabe-se lá por que você sente vergonha por ela. É claro que se você tem uma profissão e ela também tem a mesma profissão, é mais fácil. Às vezes mulheres têm vergonha de outras mulheres quando fazem uma burrada antifeminista. Mas esses dias eu me peguei sentindo vergonha vergonha da postura do Felipe Neto, talvez por conta dele ser uma pessoa da mídia e nós também trabalharmos muito antes dele nascer na mídia. Uma vergonha alheia de ver como uma pessoa pode ser tão tosca e não perceber que é tosca. Mas eu senti mais vergonha ainda. Foi de um jornalista que eu não conheço, um nome desconhecido, nem sei se da idade, por ter escrito que o Felipe Neto é um intelectual. Aí me deu vergonha alheia. Um intelectual da internet. Um youtuber intelectual. Quer dizer, e a minha vergonha alheia, ela não é assim em geral. Foi muito específico por conta deste artigo. Ele está aqui no jornal Estadão. Eu vou até colocar aqui, para você ver do que se trata. O Felipe Neto se transformou no mais novo intelectual da internet. Gente, o mais novo intelectual da internet. Eu não entendi. Quer dizer, eu achei que o jornalista que fez isso, ele estava fazendo uma ironia, estava fazendo uma gozação em cima da gente. Mas depois, no artigo dele, ele leva a sério o título. E aí me deu vergonha alheia. Juan de Souza Gabriel. Vai saber de onde surgiu isso tal de Juan de Souza Gabriel. Quer dizer, o Felipe Neto já é meio tonto e o Juan, tonto e meio, a ponto de dar vergonha alheia na gente. Porque o que ele conta aqui, olha que coisa mais poeril. Como é que pode? A que ponto nós chegamos? A que ponto o Brasil está chegando de mediocridade? Isso não podia estar acontecendo. Isso podia acontecer com uma garota de quinta série, sexta série, mas o rapaz Felipe Neto já passou dos trinta anos. E aí, ele... Olha, eu vou ler para vocês. No dia seis de maio, o linguista americano, Noam Chomsky, foi um dos nomes mais citados no Twitter. Só essa frase já enche o saco, né? Porque o Chomsky é conhecidíssimo. Aí, de repente, ele é citado no Twitter, e o culpado é Felipe Neto. Aí, o Felipe Neto falando, Chomsky destroçou o crush que eu tinha no Obama. Gente, primeiro que... Essa linguagem, o crush que eu tinha no... Putz, sabe? Tenha dó, né? Isso não é... Crush é para ser usado há cinco anos atrás. Agora já não cabe mais. Já ficou coisa de jovem velho. Sabe? Jovem velho é crush. Não tem mais... Ninguém mais usa crush. O que o Felipe Neto está falando? Ele mesmo está ficando, sabe? Envelhecido demais por ser novo. A outra coisa é a ideia pela qual ele agora não tem mais vontade de ser seduzido pelo Obama na cama. É porque o Chomsky contou para ele... Olha que coisa que o Chomsky contou para ele. Vejam que sacada do Felipe Neto. Que homem inteligente esse menino, né? Esse homem já de 30 anos, né? Olha. O Chomsky informou a ele e os seus 13 milhões de seguidores... Como é que pode ter tanta gente que antes seguiu um imbecil desse, né? Que é o seguinte. Felipe está valendo. Quem Manda no Mundo? Olha o livro, né? Do Chomsky. Quem Manda no Mundo? Desde quando... Desde quando eu sou pequenininho, o Chomsky vem escrevendo a mesma coisa. É uma repetição total. É uma repetição total. O Chomsky, meu Deus do céu, né? O Chomsky... Ele é um bom linguista, mas em termos políticos, ele é um cara que faz denúncias que não... Que são denúncias poerias, denúncias babacas. Você fala... As denúncias que ele faz são denúncias que todo jornal faz. Não tem sentido ele escrever livros sobre o que ele fala porque estão nos jornais. Aí vem o outro e descobre isso. Qual que ele descobriu? Que o Chomsky ataca a política intervencionista americana. Só faltava falar imperialismo, né? E aí o Chomsky avisou o Felipe Neto que o Obama solta drones. Drones perigosíssimos. Que matam pessoas fora dos Estados Unidos. É... Em guerras. Então, o Obama não põe mais o soldado americano em guerra. E agora vai o drone. E aí o Chomsky informou isso pro Felipe Neto. E o Felipe Neto... Oh, eu não amo mais o Obama. Faltava soltar uma língua lateral igual o pai do Felipe Neto que deve ser o Pondê. Né? Quer dizer... Gente... Eu lembro da minha geração. A gente, quando era jovem, tinha vinte e poucos anos, dez a menos que o Felipe Neto. A gente não ficava deslumbrado com essas bobagens. Por quê? Porque a gente tinha uma certa formação que era menos moralistóide. Que era uma formação de entendimento das estruturas que nós estávamos vivendo. Não era grande coisa, mas pelo menos a gente não ficava, né? É... Deslumbradinho com o fato do maior exército do mundo usar drones contra seus inimigos. Por que que o presidente dos Estados Unidos iria tomar posse como presidente e iria dizer... Olha, gente... Nós inventamos os drones. Os drones são feitos para a guerra, mas nós vamos continuar usando os seres humanos, tá? Nós vamos continuar mandando soldado pra eles voltarem mortos. Nós vamos continuar pagando impostos porque o soldado é caro e a guerra fica cara. E não vamos usar drones. Ou então, né, o que seria pior, o Obama dizer o seguinte... Olha, gente... Aí, pessoal... Ei, americanos... Fui eleito, sou negro, sou democrato, ser democrata... Acabou, hein? Acabou! Estados Unidos agora não faz mais intervenção em lugar nenhum. Por quê? Porque o capitalismo financeiro a gente não precisa manter. E o exército americano agora é que nem exército brasileiro. Todo mundo vai pro Ministério da Saúde, ninguém mais... Ninguém mais guerreia, ninguém mais guerreia, eu sou o Obama. Eu acho que o Felipe Neto pensa que é assim. Então ele tinha um amor pelo Obama porque ele achava que o Obama não era presidente dos Estados Unidos. Você é presidente... Sabe o que o Felipe Neto deve pensar é mais ou menos o seguinte... O César, né, se transforma então no imperador de Roma e depois aparece o outro César, o outro César... Lá pelos quartos, César... Um César democratão, negão... O César chega e fala... Acabou, hein, gente? Ó, os gauleses estão livres, os judeus estão livres, ninguém mais é do Império Romano. O Império Romano acabou. Por quê? Porque eu sou... Eu sou o César democrata. Acabou. Eu acho que ele pensa isso. Acho que o Felipe Neto pensa que o César, o imperador, ou então o Obama, né, chefe do maior exército do mundo, decreta a paz perpétua. As estruturas econômicas não funcionam, as estruturas militares não funcionam, nada. Tudo depende do Obama. Ó, Felipe Neto, fiquei sabendo, Felipe Neto, sabe, garoto, o Obama falando. Sabe, garoto, é o seguinte... Ô, meu brother, eu fiquei sabendo que você é meu crush. Tá meio fora de moda falar crush, mas como eu fiquei sabendo que você é meu crush, eu vou parar, vou parar com esse negócio de drone, vou parar. Esses, os árabes que tiverem terrorismo, o Bin Laden se sobreviver, o pessoal do Bin Laden, perdoei tudo, tá tudo na boa. Nós vamos fazer uma grande rave, todo mundo, e o capitalismo financeiro que se vire sozinho, sem o nosso exército, e o nosso exército também que se vire sozinho. Não vou mais sustentar exército nenhum, entendeu? Aqui nos Estados Unidos é só rave, é a paz, é a largação. Eu acho que ele... Eu acho que o Felipe Neto pensa isso de um estadista. Ele deve pensar que o sujeito toma uma porcenta numa cadeira, e aí ele passa a fazer coisas pra agradar o crush dele. Como se não tivesse absolutamente, absolutamente nenhuma estrutura econômico-financeira funcionando no mundo, da qual nós pertencemos, e sem ela nós não sobrevivemos nós mesmos. Como se nós não estivéssemos bancarizados, todos nós. Como se nós não estivéssemos metidos no capital financeiro, no capitalismo financeiro, tão quanto um rico americano, e como se nós estivéssemos aí com uma igualdade entre o mundo oriental e nós fácil de resolver, como aquela que o Lula pensava, né? Ah, o que é isso, gente? Esse negócio de guerra de religião não existe, o Lula falava. É tudo uma questão de fome. Se não tivesse fome no Oriente, eles não estariam fazendo terrorismo. Puta que é o pariu! Vai ser burra assim na... Sabe? Então, esse tipo de coisa não dá mais pra aguentar. Não dá mais, gente. Se a gente não conseguir entender o porquê que os Estados Unidos foram pro Afeganistão, o sujeito não conseguiria entender quais as estruturas econômicas que estão ligadas agora, agora, nas perdas econômicas que vão existir por conta do exército americano estar saindo do Afeganistão e agora, portanto, o Afeganistão vai ficar na mão das seitas do Bin Laden, como isso influencia na geopolítica e como isso influencia no aparato das grandes empresas que não são só americanas, são do mundo inteiro. E por que é que a Europa aposta nos exércitos dos Estados Unidos como sendo o cão de guarda do capitalismo internacional? Ah, não! Não! O Shonsky disse pra ele, olha, o Obama é muito mauzinho, viu? Ele joga drone nos outros! Viu, Felipe Neto? Ele joga drone... Aí o Felipe Neto, ai, o Shonsky, eu gostava tanto do Obama, sabe? Eu ficava imaginando ele nu, assim, com aquela cuecona branca. Aí o Shonsky estragou tudo. É isso que o Felipe Neto é. É exatamente esse moleque burro. E o Shonsky é um ideólogo que fala a mesma coisa que os jornais anunciam há 40, 50 anos. E isso virou um intelectual da internet. Não! Isso é uma besta! Isso é uma besta! E o jornalista que escreveu isso é uma besta! E o Shonsky é um libertário isolado, isolado, que nunca conseguiu fazer política americana, porque ele sempre se isola. Precisa parar, gente. Não, precisa. Precisa parar. Você sabe que depois disso daqui eu fiquei mais convencido ainda que o nosso esforço, da Mariângela, meu, da Linde, de vocês, para manter o canal funcionando, para a gente se educar politicamente, para nós todos nos educarmos politicamente, eu estou mais convencido da necessidade disso. Porque senão a gente vai gerar mais gente igual o Felipe Neto, mais tonto escutando o Shonsky, mais pessoas que acham que as coisas são decididas e são vividas a partir de desejos morais de um e de outro. como se o mundo fosse uma grande campânula moral. Não, o mundo não é uma campânula moral. O mundo é um lugar, meu amigo, onde a cada tiro que acontece, há uma moeda caindo em algum bitcoin da vida responsável por ela, numa trama que se fosse fácil nós entendermos e participarmos dela, nós já estaríamos fora do capitalismo. Mas nós estamos dentro dele, enredados nele, e cada vez mais, e sufocados nele. Quando Obama se elegeu, ele prometeu que ele fechava Guantanamo Bay. Ele não conseguiu fechar Guantanamo Bay. Ele no máximo conseguiu diminuir a tortura em Guantanamo Bay. O homem mais poderoso dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da terra, não conseguiu fechar uma prisão na qual ele era o chefe. se a gente não entende os limites nossos, por nós termos construído uma sociedade, e não um bando de indivíduos separados, isto é uma sociedade. Entender o jogo de forças dentro do Congresso americano, entender o quanto a população caiu na conversa, de que a tortura era necessária em Guantanamo Bay. Entender o porquê que, de repente, Guantanamo Bay estava lá, como um lugar de tortura, que o presidente democrata não conseguiu fechar. Entender isto não é entender se o Obama à noite deseja ou não deseja fechar. é entender o quanto Guantanamo Bay precisa existir para a Europa ou não. Porque a Europa economiza exército, enquanto ela usa exército americano para manter o capitalismo funcionando. Mas quando você lê Shonsky, você não entende nada disso. Porque ele vai jogando dados e dados e dados com a única preocupação de tornar o governo americano inimigo de todo mundo e todo mundo inimigo do governo americano. Ele não faz outra política. Shonsky não é capaz de entrar no Partido Democrata e participar da política. Ele só é capaz de jogar pedra. E pedra tonta. E pedra tonta, para aluno de quinta série, é a melhor coisa. E o Felipe Neto é o aluninho de quinta série, um pouco retardado, porque já está com 30 anos, que pega as pedrinhas. Não dá mais, gente. Não dá mais. Ou nós mudamos a educação política dos jovens no Brasil para não gerar mais Felipe Neto. Ou nós vamos entrar por um buraco onde todo ano vai ter um Bolsonaro eleito. Eu garanto para você. Nós temos uma saída, gente. E a saída não é a educação. Não é a educação liberal que é dada nas escolas. É a educação política que nós, em conjunto, em conjunto, como dizia Paulo Freire, fazemos. Aqui no canal. Daqui a pouco a gente volta. 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 Daqui a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a gente volta. Legenda por Sônia Ruberti